Oi gente, hoje estamos no parque aquático, sim, estamos em um super parque aquático, o Sea World Parque, você vai se divertir? Sim, bora, vamos lá! Viu? Quer experimentar? Sim, eu quero! Papai, vamos lá, vim! Uau, é um barco pirata? É! Ok! Vamos lá, vamos lá! Papai, tchau, tchau! Pai, tchau! Pai, tchau, tchau! Vladi, olha! Cabeças engraçadas! Uh! Niki, onde você está? Ok, próximo Pois é, é bom Muito maluco, doido Doido, uuuh, sim, mausos malucos Eu, 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 eu Vem pra cá, e Niki Ok, meninos Vencedor! E o segundo prêmio é pra Niki Papai, vamos lá Por aqui Sim, vamos Estamos prontos Oh, meu Deus Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tá pronto, Niki? Sim Oi, gente, Niki Uau, um lindo Flamengo Sim Pronto? Preparado? Vamos E vamos 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 lá, meninos Estamos indo, meu amor Estamos indo Muito divertindo, né? Muito divertido, né? Uau Uau É pra você Uau, obrigada É uma presente, amor Uau, sério? Sim Ok, me dá Uau É, 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 não, gente , é, 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 é... Papai, olha, flamingos Sim, são flamingos Eles estão dormindo Sim, são flamingos E peixe para o tubarão. E peixe para o tubarão. Isso aí, garotos. Sim. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.